E aí galera, olha aí a vela ó, passar aqui por dentro um pouco, passar aqui por dentro que já tá vindo gente ali ó, já tá vindo gente aí do meu lado, sacudindo um pouquinho, já ganhou, olha lá ó, outro parapente lá já ganhou, eu tô aqui Sacudindo um pouquinho Tentando fazer o meu voo o mais tranquilo que possível, não tô conseguindo escutar o instrutor mesmo porque ele não tá voando bem Olha aí ó, olha lá ó, ponta das canas, tudo de bonito aqui atrás ó, cachoeira do bom Jesus, canas vieiras, decolou mais uma vela lá agora Tentando ajustar O instrutor mandou voar o máximo perto da rampa, é o que eu tô fazendo, já ganhei altura de novo Coisa linda! Isso aí galera, vamos, vamos vá aqui com a gente, faz o contato comigo aí no, nas redes sociais e vem vá com a gente aí Muito bom, sensação de liberdade, muito bom mesmo Vamos fazer a corvinha agora Fazer a corvinha Isso aí Isso aí Muito obrigado João, obrigado aí, excelente instrução É o que tu falou, é o que tu falou, é o que tu falou, é o que eu falo, que vai dar tudo certo Tô conseguindo aqui manter um padrão de novo Gente, a rampa Já tem outro parapente aqui na minha lateral Não sei quem é Muito bem, tá? auch que você falou, é o que tu falou que tem que ver, né? Eu vou te dar uma chance, eu vou te dar uma chance E eu vou te dar uma chance E eu vou te dar uma chance Bom, eu vou para a pousa, eu não sei o que o instrutor falou, eu escutei, acho que alguém falou. Vamos lá, vou desligar o rádio aqui agora para ver o que ele está pedindo.